Ojo com uma estrela que briga sem cessar Dá-nos ao menino que o mundo vai salvar Sangam em pastores e macos a morar Jesus pequenino, deitado ao noar A estrela que briga, do briga, Jesus Brilhar nos céus, nos testes de Deus Ojo com uma estrela que briga sem cessar Dá-nos ao menino que o mundo vai salvar Sangam em pastores e macos a morar